E aí da live, elas querem saber como é que nós faz pra banca elas, hein Nós trafica, mete, mata, 33, 15, 17 Nós faz o que for preciso pra comer piriguete Na madruga é nós online dando o que elas merecem Soca a dor bem forte nessas piriguete Nós desce bala e o whisky, elas vêm e obedecem Com a bunda elas sobe, com a bunda elas desce E deixa nós fortão, chama a atenção Com a bunda elas sobe e desce, joga a xereca no chão No chão, no chão Com a bunda elas sobe e desce, joga a xereca no chão No chão, no chão Com a bunda elas sobe e desce, joga a xereca no chão Vai, me deixa fortão, faz tatuagem com meu vulgo É, me se canalhão Deixa eu ser contigo hoje, deixa eu ser contigo hoje, deixa eu Vai, me deixa fortão, faz tatuagem com meu vulgo É, me se canalhão Deixa eu ser contigo hoje, deixa eu E aí da live, elas querem saber como é que nós faz, só banca elas, hein Nós trafica, mete, mata, 33, 15, 17 Nós faz o que for preciso pra comer piriguete Na madruga é nóis online, dando o que elas merecem Só cadou bem forte, nessas piriguete Nós desce bala e o whisky, elas vem e obedece Com a bunda elas sobe, com a bunda elas desce E deixa nóis fortão Chama atenção Com a bunda elas sobe e desce, joga a xereca no chão No chão No chão Com a bunda elas sobe e desce, joga a xereca no chão No chão No chão Com a bunda elas sobe e desce, joga a xereca no chão Vai, me deixa fortão, faz tatuagem com meu vulgo Canalhão, deixa eu sair contigo hoje, deixa Vai, vai, me deixa fortão, faz tatuagem com meu vulgo É, me se canalhão Deixa eu sair contigo hoje, deixa Vai, vai, me deixa fortão, faz tatuagem com meu vulgo É, me se canalhão Deixa eu sair contigo hoje, deixa Transcrição e Legendas Pedro Negri